Olha o Tamanduá botando a onça pintada pra correr, meu irmão, todo mundo filmando, foi pra internet, ela tá passando mó vergonha, mó mico aí, ó. Ah, uh, uh, perdeu, cara, perdeu, moleque. Gatinho, já era, gatinho. Caraca, a onça apagando o mico, velho. Na frente de todo mundo, o pessoal filmou, comprovado. Também não era pra menos, né? As garras do Tamanduá, cara, são gigantescas, velho. Parece garra daquele dinossauro lá, cara, dromeossaurídeos, cara. O troço é sinistro pra caraca, não tem igual não, velho. Tem igual não, só, claro, né? As preguiças gigantes, etc. Mas também tudo do mesmo grupo, cara. Com garras, meu irmão, as garras desse bicho é sinistro pra caraca. Tem caso até de óbito pra ser humano, tá? Pois é, o cara que foi lá com o cachorro, tal, foi... O bicho pegou o cachorro dele, caçador, e aí o Tamanduá furou o femoral dele, morreu de mó jeito. Tinha até foto lá no meu Telegram, né? No grupo do Telegram. Aliás, nunca vá lá, tá? Vou logo avisando. Mas, ó, bota a onça pra correr, velho. Já era, já era, cara, já era. Olha lá, apagou o mico na frente de todo mundo. Bora ver a reportagem aqui, foi muito interessante, ó. Cena curiosa de um Tamanduá bandeira colocando uma onça pintada pra correr no Pantanal, Mato Grosso do Sul. Ganhou as redes sociais nos últimos dias e, por isso, importante felino, Pantaneiro virou praticamente um gatinho. Virou chacota, essa que é a verdade. Mas não é a primeira vez que eu coloco um vídeo aqui de onça pintada peidando para Tamanduá, não, hein? Já vimos isso várias vezes. Aí continua. Apesar de curioso, o comportamento é mais comum do que se imagina. Embora o Tamanduá também faça parte das presas das quais as onças pintadas podem se alimentar, o felino nem sempre se mete a besta com essa espécie por medo de suas afiadas unhas. E por isso é que uma onça pintada pode virar um gatinho na frente de um Tamanduá bandeira. Ainda mais se for um Tamanduá bandeira com filhote, né, cara? O flagrante dessa vez, Mostra a Natureza do Reino Animal, foi registrado na última quinta-feira, dia 26 de outubro, na região de Cayamã, no Pantanal, em Miranda, Mato Grosso do Sul. E quem conseguiu gravar o momento foi o intérprete turismólogo Fernando Lino, que se impressionou com o que viu diante de seus olhos. Abre aspas para a fala dele. A reportagem foi de André Ramos. E aí o que acontece é o seguinte, cara, eu vi como é que é importante o celular. Porque, olha, o cara está nessa estrada há muito tempo, mas não é assim que dá para você registrar as coisas. As coisas são raras. No meu ramo, então, que trabalha com serpentes, o animal fica 99% do tempo parado, trancadinho, ali na toquinha dele, só sai de vez em quando. Então é importante que pessoas filmem, porque a gente pega o registro único. E não só isso. Com esses registros, a minha função, que é dar aula, cara, e diga-te passagem, a gente consegue dar uma aulinha aqui ao ponto que você consegue passar em concurso sem ter pegado caderno nem caneta, só assistindo aula, se divertindo, e quando tu vê, tu aprendeu pra caraca, quando tu vê, tu está defendendo os bichos, sabe de meio ambiente, sabe de biologia pra caraca, não é não? Sei que é, sim. E aí a gente aproveita tudo, uma mão lava a outra, a gente divulga um ao outro, e assim vai. E a vida da natureza segue, e a gente pode ajudar na preservação ambiental. Ah, caraca, hein? Mas, seja sincero, você sabia que um tamanduá pode colocar uma onça pintada pra correr? Bom, a gente não está falando qualquer tamanduá, não, e eu quero lembrar que, rotineiramente, é encontrado no cardápio de onça e tamanduá. E claro, que uma tamanduá fêmea com filhote fica mais agressiva, um macho adulto. Vai ser problemático, a gente está falando do bandeira. Mas, vira e mexe, a onça vai lá e passa o carro em cima do tamanduá. Mas ela também se fere e pode morrer, tá? Isso acontece também, tá bom? Mais raro, mas acontece. Mas, de vez em quando, aparece um vídeo aqui de onça, ó, vazando com medo do tamanduá. Porque ela não é besta, né, cara? Diga-se de passagem.